Oi, meus amores! Oi, meus amores! Tudo bom? Hoje você pode ver, né, que nós, Jeffinho, que tá aqui... Ah, vai, é mesmo? É o irmão dele. A gente vai gravar uma trollagem bem bacana pra vocês, que a gente faz isso agora, tudo corrido. Ele tá de calco, porque ele acabou de chegar na rua e Jeffinho furando a cara da mãe dele. Tô nervoso pra sua trollagem, galera. Tá, gente, surreal. Eu tô olhando pra ela pra ver se ele não tá vindo, porque a porta tá aberta. Não vou falar muito, mas a trollagem vai ser dele dando em cima de mim. Não sei o que vamos fazer, não sabemos o que vai dar, só vamos gravar, porque é a vingança. Galera, é tudo uma trollagem, viu? Porque a vingança é plena, né? Lembra que ele me trollou, então agora é a vingança. Vou deixar a câmera escondida e no improviso, é que vai rolar tudo improviso, né, Bruno? Vou atirar no Instagram aqui embaixo, de Bruno também. Meu Deus do céu, tô nervoso. Então deixa o like aí, se inscreve no canal. Quando a gente estiver vindo, eu vou ligar a câmera e o Bruninho vai dar em cima de mim, enfim, vai falar alguma coisa. Vou inventar alguma coisa aqui, meu Deus. pra deixar o Jeffy embolado, tá bom? Agora a gente vai chegando mais ou menos assim, tá ligado? Então aguarda isso. Tô com medo, ansioso, vamos ver a reação do Jeffy. Meu Deus, vamos ver isso. Tomara que ele não me bate, né, galera? Porque eu nunca fiz Jeffy nervoso, vai ser a primeira vez. Eu já, mas faz tempo. Mas fica de mulher assim? Ah, fica de mulher não, né? Então, vai ser porque de mulher, vai ser a mulher dele e o irmão dele. Então, vamos ver o que vai dar essa loucura. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele é calmo, tá? Vamos ver como que ele nervou. A gente vai conhecer o outro lado de Jeffy agora. A gente vai ficar nervoso e me bater, eu vou bater nele também. Tá bom. E aí, vocês estão aí? Tudo bom com vocês? Estava aqui trabalhando no meu outro serviço, né? Como vocês sabem, além do YouTube, a gente tem outras fontes de renda, a gente trabalha. Se liga, nessa página aqui. Você não vai entender muito, não. Mas, essa é a página aqui que eu trabalho. Aqui, na verdade, eu acompanho, né? Os meus ganhos. Aqui, ó. Você pode ver o rendimento desse mês. E aqui tem, ó, do dia 28 ao dia 28 do 9. Eu não tô mostrando isso aqui pra me gabar, não. Mas tô mostrando aqui pra motivar vocês, porque é possível. Eu não sou diferente de você e nem você é diferente de mim. É por causa que... Ah, eu tenho um canal no YouTube que eu sou melhor do que você. Não, não existe isso. Você pode ganhar muito mais do que isso aqui. Se você quiser aprender a ganhar isso aqui, a faturar isso ou até mais do que isso, é através da internet. Eu vou deixar aqui na descrição. Ele já tá vendo. Caraca, nesse dia eu tô vendo você dançando, véi. Pô, você dança pra caramba, véi. Tá, doido. Pô, valeu. Eu fico imaginando você dançando pra mim. Será que é possível, véi? Quem sabe, um dia, ó. Um dia que a gente vai encarga, se ele tá bem... Será que ele foi pra casa da minha mãe que eu danço pra mim? Dá um parlinho. E se ele chegar? Ah, para, filho. Você tá pegando qualquer coisa, véi. Só um parlinho, só um parlinho. E só o quê? Ah, não sei. Pera, eu vou botar a musiquinha aqui, pera. Você gosta de qual? Ah, qualquer tipo, eu pedi um monte de que eu danço. Ah, então tem espírito, tá dançando a música e dança, né? Tá. Então eu vou dançar o quadradinho. Pode ser. Já avisei que vai dar merda isso. É, véi. Tá acontecendo? Não, pô. Não, eu tava dançando. Dançando o quê? Tá dançando. Tchau. Eu tava dançando dela pra lá, tô gravando isso e lá, mano. Ela tá gastando, véi. Tudo. Tá de fora sabe comigo. Ela tá gravando, treinando. Ele tava dançando normal, ele tava te ensinando, trevidão. Tome essa parada. Sabe que ciúme é tua? Ciúme é tua, cara lá. O que que eu fiz? Nossa. Sabe que eu tava aqui dançando? Eu tô dançando de novo, ó. Ó, não tô de sacanagem, não. Tô de brincadeira, não, mano. Tchau, mano. Você me empurrou? Que que eu fiz, véi? Tchau, ela só pegou as delas aí, mano. Tchau. Fim nada. Você ouviu falar alguma coisa? Eu tenho cara de palhaço. Você ouviu falar alguma coisa? Dançando de novo. Eu tô sentindo uma treta aí. Você ouviu falar alguma coisa? Você ouviu? Eu não me pode dançar, mas não tô na minha cara. Não, na moral, véi. Já tá engagerado. Na moral, véi. É doido. Mete o pé, mete o pé, não tô falando sério. Não, calma, né, não. Eu vou descer o pé. Não, ai, ele tá fazendo nada. Eu tô falando com você, cara. Mas eu tô respondendo com ele. Eu tô falando com você, eu tô falando com você. O quê? Eu tô falando com você. E daí? Eu tô falando com você. Eu tô falando com você. Dá licença. Que toma. Mano, fica ali. Tu consegue. Chega aí, véi. Você ouviu falar alguma coisa? Chega aí, eu tô falando alguma coisa com você. Não, o quê? Eu tô vendo ali. Tira uma mão. Tira uma mão. Eu tô falando com ele chegar ali. Não, véi. Que tá puxando a boca dele. Não, não, não. Eu tô falando com você. Eu tô falando com você. Mas eu tô me prometendo. Senta aí, mano. Ele tá viajando já. Vai licença, vai licença. Para de me empurrar. Não, eu vou te empurrar também. Tira uma mão. Vamos te bater. Tira uma mão muito. É, para com ele. Eu não tô falando com ele. Tira a mão de mim, meu. Eu tô encostando em você. Eu tô encostando na mão de você. Que tá encostando a mão de mim. Agora eu tô encostando em você. Vai licença, vem cá. É, para com ele. Senta aí, para de pagar isso aí, mano. Para, gente. Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Mãe, eu brinca. Para com isso. Eu só quero conversar com ele. Você vai conversar o quê com ele? É, sim, sim. Você vai conversar o quê com ele? Isso que é isso? Me interessa. Eu não encostei a mão em você. Mas eu tô te encostando. E eu tô encostando a mão em você? Você tá me empurrando? Você tá achando que foi até aqui? Dá licença. Fica quietinho. Tira a mão de mim. Você ouveu falar alguma coisa? Eu tô de graça, Carolar. Eu tô de graça, tô rindo? Eu tô de graça. Você ouviu falar alguma coisa? Mano, tem um cara de palhaço? Tem um cara de palhaço? Mano, tem um cara de palhaço? Sai, sai. Sai, sai. Para, Jefim. Para, foco. Jefim, para. Para. Viu de mim, mano. Para, Jefim. Para, Jefim. Vê, Tia. Para. Acabou. O bebê tá nervando aqui do lado. Do lado, ele já chegou jogando as cordas e tem. Ela tá no minha cara ainda. É, mãe. Você acha que eu sou suda? Ouviu o que ele falou e vi você aqui dançando? Eu tô ouvindo o quê? Hein? Esse cara tá pagando de duro. Você ouviu o quê? Não, moralmente. Faz dia, velho. É, mãe. Ouviu o quê aqui no live? O quê que você ouviu? Me fala. Eu ouvi... Nossa. É, até a única que ouviu. É, porque eu não quero falar porque ficaria mais estressado. Então fala, então. Vê, chega aí. Vamos ali conversar, mano. Posso acreditar em sua casa mais não? Vamos ali conversar rapidinho. Posso acreditar em sua casa mais não? 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 Tira mão de mim. Você tira pra vouestím? Por que tá brigando com oia, ae? Mano, dá licença. Cê faz meio favor. Deixa. Tira mão de mim. Turn ti.... Tira de mim. Tulie mão de mim, hein? Eu fico encostado de você fazer o quê? Tira mão de mim. Tira mão de mim. Fica pra fazer tudo, filho? Para. Tira mão de mim. Pare. Não deixa ele vir,agnino. Tá brigando não. Me tools daí. Tô maluca? Tô maluca? você não é que ele fica tinha ido se vai na sábio que para mim me fala porque eu tava lá chegou aqui de doida e falam que eu acho que esse palácio que eu vi uma minha cara doente eu vou fazer o que eu vou tomar no sacado bota aí pra fazer o que é o pai de afim para a gente tá brigando com ele porque tá dentro de você e ouvir você dançando aqui que nem é um mongoloide igual a o que? igual a o que? eu acho que você tá ficando malucão e tá ouvindo coisa e tá aí eu hein, você é doido? eu hein, o mano briga sem motivo querendo arrumar confusão você deve ficar maluco eu tô querendo arrumar confusão? você deve tá achando que eu tenho cara de palácio vocês não, cadê mais esse vermelho? você é um péssimo palhaço não tá me fazendo rir hahaha vai fazer um curso de palhaço então porque de palhaço aí você deve ter só a cara mesmo chega aí, chega aí, chega aí vamos ali trocar em casa rapidinho rapidinho mas pode chegar então pronto mãe, você não fez nada aí, tá com raiva toda não tem prova nenhuma eu hein então tá, então fica aí vocês dois aí, beleza? fica tranquilo aí, mãe tá com raiva toda pode ficar mesmo você não tem prova nenhuma pode ficar mesmo pode ficar morta cada caught up p verso pra que pariu, começou crio ó, vem aqui a vontade de rir é grande mas a de chorar é maior cuara wary Vem por lá pra baixo E aí, vamos falar que é pra lá Galera, o moleque ficou bolado Gente, eu nunca vi Jafim tão bolado Querendo bater Jafim Eu vou ficar aqui, chama ele Acho que ele vai pra rua Vou esconder a câmera O que é que for? Ele tá aí Sobe Sobe Não, desce Deixe, por favor De graça não Você tá suja Não, desce Não, desce Tá jogando baixo Não, não, filho Tá ligado a você Não, desce 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 Deixe a gente fazer isso Não, desce Ei, viado Você ficou bolado, viado Ei, ei, ei Ei, ei Trollinho Chega, chega Chega Ei, gay, você ficou bolado, gay Ei, gay, você ficou bolado, gay Ai, foi gostado Gente Então galera, trolou meu irmão com sucesso aí Sério, eu nunca vi um Jepinho assim, puro Trollhei Ele tava com tanta raiva que ele tava te batendo, velho Ele pegou assim na minha blusa, assim, foi que deu de nada, velho Você vai tomar o meu plato com a cabeça que era trollagem? Dá o foco aqui na cara dele, aqui, ó Olha o cara do leite Trollhei Eu peguei minha moto, fiquei batendo na bunda dele, fiquei desculpa pra ele Ô, Dô, entrou lá, tá tudo combinado já, papai Eu te amo, meu neném Dá beijo, dá um beijo não? Dá um beijo não? Um beijinho Vou dar um beijinho duplo Um beijinho Um beijinho, meu neném Não chorar não Cú, 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 cú Ô, Dô, você acha que ia fazer isso com você um dia? Jamais, Dô Sabe, velho? Eu te amo, meu neném Te amo, papai Mas sim, eu também Gostoso Lindo Já vai ficar bolado? Ah, guai Ó, gente Vou perguntar pra vocês agora Vocês gostaram ou não da trollagem? Comenta aí Porque eu nunca vejo assim, sério Melhor seu like porque ele tá boladinho, tadinho, ó Ele tava bem assim Sai daqui, sai daqui Eu não sabia o que fazer, velho Ficou tipo Ele tava tentando bater, mas ele sabia que ele apanhar ficou na tela Ele tava ficava me empurrando assim, ó Pra mim não ficar É... Tirando a edição de Bruni Que doideira, velho Que doideira, velho Mano, você ficou bolado mesmo, velho? Não, você acreditou? Não é que nem olhe, lê pra mim, velho Mano, é trollagem É verdade, tá, tá, não entendi, velho Fala pra deixar um like, fala pra deixar um like Então finalize o vídeo aí, vai finalizando, vai A gente vai conversar aqui, galera E depois ele vai estar conversando com vocês Então, gente, nós três aqui já conversou Já fiz, já tá de boa Tá um pouco mais calmo, né? Foi difícil dele aceitar, né? Porque foi uma trollagem Uma trollagem, assim, pela pegada, né, amor? Pegada, ele nunca passou por isso Porque, praticamente, o irmão dele dando em cima da namorada E aí, você falou assim o que, velho? 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 É, ele falou assim o que? Gente, mas vou falar pra vocês aqui Toda vez que o Jafim discute Toda vez, toda vez Ele sai de casa Toda vez E dessa vez não foi diferente Não foi Ele desceu e... Eu pensei que ele ia pra rua Eu nem sei se pegou tentando filmar assim, nada É, meu cunhado ainda botou a câmera assim, ó Por trás, pra Jafim não ver a câmera Mas toda vez que o Jafim tá nervoso O Jafim, ele sai de casa pra não se estressar mais Já é dele É bom fazer merda Não fazer coisa nervosa No calor do momento, é Até quando a gente tá discutindo aqui por bobeira O Jafim sai de casa E você viu aí, gente O lado de Jafim junto comigo Ficou bravo esse vídeo, velho Sério, eu nunca vi Jafim desse jeito Ele tava indo pra cima do irmão dele Eu tirava ele E ele ficava marbolado comigo Tentando me tirar ali Pra mim não se meter no meio Vem pra casa, vem pra casa 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 Gente, eu queria falar com vocês aqui Antes que vocês falem o Merdei Eu nunca encostei a mão que era online Antes de vocês falem É, só porque ele tava me tirando Porque ele não queria Que eu me metesse na briga dos dois Mas eu super entendo Foi uma trollagem Vizinho até ficou assustado Aí, me segurei muito pra não rir, tá? Ficou bravo Não, não ia te dar o vídeo Eu tava me assim Eu botei a mão na cara pra gente não perceber Verdade E é isso, gente Um beijo Tentei, poupou Dá muito like, galera Ah, que ele gostou A cara dele que amou Se ele não gostou, eu gostei Porque a vingança foi top E é isso Beijo Fui Fui